Está estudando para o concurso do Enem e está sofrendo com a matemática? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender função do primeiro grau em 15 minutos. Isso mesmo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E se você quer aprender matemática, você está no canal certo. Galera, eu sou o professor Renato Oliveira, e no longo de 15 anos eu ajudo meus alunos a transformar a vida deles através da matemática, com o método MPP, como é o caso do nosso aluno aqui, Alexandre. Oi pessoal, gostaria de agradecer aos professores por essa iniciativa em dar aulas nota 10. Ótimas explicações, macetes, ficou muito fácil essa matéria depois que conheci o MPP. Passei no concurso aqui em Judiaí, estamos muito felizes aqui em casa. Que Deus os abençoe, venci o inimigo, kkkk. Isso daqui que é o mais legal, ó. Estamos muito felizes aqui em casa. Transformamos a vida da pessoa, realizou o seu sonho e conseguiu seguir. Muito obrigado, Alexandre. Tamo junto e simbora, que o próximo é você. Tá legal? Aqui estão minhas redes sociais, tá? Meu Instagram tá aqui, troca o like, sigo de volta. Minha página no Facebook, segue lá. Do Marcão tá aqui também, troca o like, sigo de volta também. E simbora começar. Rapidinho, antes de começar, tenho um convite pra você. Tenho duas coisas, duas informações importantíssimas pra vocês, tá? Aqui embaixo tem o material da aula, então clica e baixa o material da aula, que assim você já entra automaticamente na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Tá legal? Então não deixa de machucar o material, até pra você acompanhar. E se você assistir até o final, eu tenho uma notícia muito boa pra você. Vamos lá, ó. Função do primeiro grau. Galera, qual é a definição? Pode cronometrar aí, hein? 15 minutos, você vai aprender. Qual é a definição? É toda a função do tipo f de R em R, da forma f de x igual a x mais b. O a e o b são coeficientes. E o a é quem tá com a letra e o b é quem tá sozinho, tá legal? Com a pertencente aos reais, asterisco, e b pertencente aos reais. O a não pode ser... O asterisco significa que o a... Perdão? O a não pode ser zero, tá? Porque se o a for zero, não é função do primeiro grau. Perdão? E muito importante. A é o coeficiente angular, ou decrevidade, e b é o coeficiente linear. Exemplo. Só pra você saber quem é o a e quem é o b, galera. Olha pra cá o exemplo que eu vou botar no quadro. Vou botar de azul. Exemplo a. f de x igual a 3x mais 7. Vamos ver aqui quem é o a e quem é o b dessa parada, ó. A. Lembra disso. O a é sempre quem tá com a letra e o b é quem tá sozinho, tudo bem? Então, o a aqui vale quanto? 3 e o b vale 7. O a é 3 e o b é 7. Acabou. Já sei disso. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, ó. Só pra fixar isso. Gosto de deixar isso bem claro pra vocês não se enrolarem. 7 menos 2x. Quem é o a e quem é o b, galera? Quem é o a e quem é o b? O a... Sempre é quem tá com a letra. Eu sei que tu falou aí, ah, o a é 7. Não, gente. Não. O a, independente da ordem que aparece, é sempre quem tá com a letra. Então, o a aqui é menos 2 e o b é 7. Tudo bem? O b é quem tá sozinho. Show de bola? Dá o teu print, dá o teu pause. Se embora lá. Vamos lá? Zero da função. Vou mostrar tudo o que você precisa saber pra arrebentar aí na função no primeiro levo. Zero da função. Galera, quando falar em zero da função, o zero da função ocorre quando o y é igual a zero ou o f de x é igual a zero. Porque y e f de x é a mesma coisa. Ou seja, se pedir pra vocês o zero das raízes ou raízes da função, tanto faz, nesse caso só tem uma, você vai pegar essa formulazinha aqui e vai igualar a zero, porque o cara vai ser igual a zero. Então, na letra A, como é que vai ficar? Vai ficar 4x menos 24 igual a zero. Morreu. Tudo bem? 4x menos 24 igual a zero. 24 tá diminuindo, vai pra lá somando. 4x igual a 24. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. x é 24 sobre 4, que dá 6. Pronto. Esse é o valor do x. Tudo bem? E aqui, a mesma coisa na letra B. Você vai pegar essa formulazinha e igual a zero. Tudo bem? Aí, como é que vai ficar a brincadeira? Vem cá comigo, ó. Fazer a divisória. Vai ficar menos 3x menos 12 igual a zero, ok? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Como é que vai ficar aqui? Tá de azul, né? Menos 3x igual a 12, né? Porque tá diminuindo, vai pra cá somando. E aí, o menos 3 vai pra lá dividindo. Fica 12 dividido por menos 3. x é igual a menos 4. Esse é o valor do x. Ou seja, o zero dessa função, a raiz dessa função aqui é 6. O zero dessa função e a raiz dessa função aqui é menos 4. Morreu. Tudo bem? Show de bola aí? Maravilha. Tranquilo. Zero trauma? Beleza, então. Vamos seguir. Vai lá. Dá o teu print. Falou em zero raiz. Valor de uma função. Isso é muito importante. Por quê? Lembra? Função rima com substituição. Marcão fala muito isso. E é verdade. Função rima com substituição. Então, olha pra cá. O que você tem que fazer? Quando ele fala assim pra você, ó. Dada a função f de x igual a 3x mais 5. Determine. Na letra A, ele quer determinar f de 1. Repara uma coisa. O 1 entrou no lugar do x. Entrou no lugar do x. Viu aí? O 1 entrou no lugar do x. Então, onde tem x, eu boto 1. É isso. Entendeu qual é a maldade? Então, vamos lá. Deixa eu ir de azul aqui, que a preta tá acabando. A letra A. 1 entrou no lugar do x. Então, vai ficar f de 1. O que você vai fazer? Onde tem x, tu bota 1. 3 vezes 1, mais 5. 3 vezes 1 é 3, mais 5 dá 8. Então, quanto vale f de 1? F de 1 vale 8. Tudo bem? Vamos pra letra B. Olha o que diz a letra B aqui pra gente, pessoal. Vem cá. Letra B. Onde tem x, eu boto 2. A mesma coisa. Como é que vai ficar f de 2? 3 vezes 2, mais 5. Correto? 3 vezes 2, mais 5. 3 vezes 2 é 6. Mais 5 dá 11. Então, quanto vale f de 2? f de 2 vale 11. Acabou. Tudo bem? Ficou claro? Então, é isso. Sempre que vê. Ah, f de 1. Onde tem x, bota 1. f de 2. Onde tem x, bota 2. É só isso, tá? Deixa eu fazer a divisória aqui. Pra gente seguir. Então, simbora lá. Letra C. Vem comigo. Letra C. Ele quer f de 3, mais f de 4, né? O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão achar f de 3. Vão achar f de 4. E no final somar. Tudo bem? Mas, Renato, como é que eu faço pra achar f de 3? É muito simples, pessoal. Onde tem x, tu bota 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, mais 5, né? 3 vezes 3 é 9. Vou botar aqui ao lado. Mais 5, isso dá 14. Então, f de 3 é 14. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o f de 4. Mesma coisa. f de 4. Onde tem x, eu boto 4. 3 vezes 4, mais 5. 12 mais 5 dá 17. Morreu. Agora, eu tenho que somar 14 mais 17, porque é f de 3 mais f de 4. Acabou. 14 mais 17 dá 20 e 31, né? Então, tá aí. Quanto dá f de 3 mais f de 4, galera? Dá 30 e 1. Show? Beleza. Vamos lá, fazer a letra D, pra fechar essa partezinha? Simples, né? Letra D é f de menos 1, mais f de 5. Morreu, né? f de menos 1 mais f de 5. Então, simbora lá. Como é que eu faço pra achar f de menos 1? Galera, f de menos 1, onde tem x, eu boto menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1, mais 5. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 5, isso daí dá 2. E f de 5, como é que vai ficar? 3 vezes 5, mais 5, né? 3 vezes 5 é 15, mais 5 dá 20, né? Show de bola? Agora ele quer o quê, galera? Ele quer a soma. Então, vai ficar como a soma? 2 mais 20, que dá 22. Morreu. Tudo bem? Acabou. 22, matei a questão. Show de bola? Maravilha aí. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Zero trauma. Ok? Então, simbora lá, né? Dá o teu pausa. E assim, o mais importante, o que isso significa pra gente? Nada. Mentira, não. Significa. Não é nada. Olha só. Isso aqui mostra que tudo é par ordenado, né? Que nessa função aqui, quando x é 1, o y vale 8. É isso. Quando x é 1, o y vale 8. É isso que mostra pra gente, tá? Quando x é 1, o y vale 8. Tudo bem? E aqui embaixo, quando x é 2, o y vale 11. E assim por diante. Show? Maravilha. Dá o teu pausa. Simbora lá. Agora, vamos aprender a encontrar a função do primeiro grau. Porque se você sabe encontrar a função do primeiro grau, você brinca. Vamos lá. E aí, vamos aprender. Isso é o que você precisa de função do primeiro grau. Ah, eu tenho que saber montar o gráfico. Só se tu tiver na escola. Se tu for fazer prova, a prova não vai pedir pra montar o gráfico. Até porque montar o gráfico eu te ensino agora em 2 segundos. Olha pra cá. Daqui a pouco eu te ensino. Vamos lá. Sendo f uma função do primeiro grau, determine f de modo que ela passe pelos pontos 1, 2, 3 e 4. O que é f? Galera. Agora, se f é uma função do primeiro grau, ela é dessa forma. f de x igual a x mais b. Tudo bem? A questão é exatamente dessa forma. f de x igual a x mais b. Tudo bem? E aí, galera? O a é muito tranquilo da gente contar. E é até bom você saber isso, porque em diversas provas você vai fazer isso. Até pro Enem, né? Essa aula aqui agora, eu vou acabar a parte de explicação agora. E a gente vai partir pra resolver questões do Enem. Questões do Enem mesmo. Tu vai ver que questão do Enem, tu faz várias por regra de três. Tu vai ver aqui hoje. Mas, pega essa maldade aqui que eu vou dar pra vocês. Galera, vocês precisam saber aqui, vocês precisam saber, pessoal, achar o A. Pra achar o A é muito fácil. A gente fala que é a diferença do Y, diferença do X. É a variação do sinal, né? Mas, pra ficar mais fácil aqui pra você, ó. Y2 menos Y1 sobre X1 menos X2. Tudo bem? Pra achar o A, sempre é isso, tá? Diferença do Y sobre diferença do X. Deixa isso anotado, porque você vai ganhar muito tempo. Diferença do Y sobre diferença do X. Fala comigo. Pra achar o A de qualquer função, como é que eu faço? Diferença do Y sobre diferença do X. Então, vamos lá. O A é a diferença do Y. 4 menos 2, né? Na frente com o de trás. Sobre a diferença do Y. Do X. 3 menos 1, né? Por quê? Olha pra cá. Aqui é Y. Aqui é Y, né? Y1 e Y2. Você numera. X1, X2. Morreu. Tudo bem? Então, daí o A, galera, vai ser 4 menos 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2. Ou seja, o A vale 1. Tudo bem? Renato, eu aprendi substituindo o sistema. Cara, nada contra. Você pode fazer. Eu só acho que aqui é muito mais simples, mais rápido. E você vai ver isso na prova daqui a pouco. Tá? Tudo bem? Y2 menos Y1. X2 menos X1. Ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, vem comigo. Como é que eu vou fazer? Eu sei que a função é desse tipo. F de X igual, como é 1? 1X mais B, né? X mais B. 1X é X. Tá legal? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer um desses pontos aqui e vai substituir. Assim você acha o B. Como assim? Olha pra cá. Você vai... Deixa eu até tirar a caneta preta da minha mão. Pra ficar melhor. Pronto. Tirei a caneta preta da minha mão. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar o 1 e o 2 que é menor, tá? Ou seja, onde tem X eu boto 1 e onde tem Y eu boto 2. Então, vai ficar, ó. X1 mais B igual a 2, porque Y é F de X. Só troquei o lado, né? Se você tivesse botado 2 igual a 1 mais B. Mesma coisa. Tudo bem? E aí, o que a gente faz aqui, galera? 1 tá somando, vai pra lá e diminuindo. Então, o B é 2 menos 1, que dá 1. Esse é o valor do B. Choribola? Esse é o valor do meu B. Ok? Esse é o valor do B. B igual a 1. Morreu. Tranquilo? Daí, eu sei que a função é F de X igual a X mais 1. Por quê? O B é 1. Acabou. Achei a função muito rápida, sem me estressar. Show? Então, vamos lá. De novo aqui comigo. Olha pra cá. Sempre que você estiver afim de achar a função, o que você vai lembrar? Pra achar o A, diferença do Y sobre diferença do X. Y2 menos Y1 sobre X... Aqui é X2, né? Ah, eu tava vendo, Renato. Tava aqui berrando. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Achei o A. Então, substituo o A aqui na função, porque a função do primeiro grau tem que saber a forma. Eu já acabei de ensinar. X mais B. Agora, X e Y, 1 mais B. Acabou. Vai-se embora. Show de bola? Tá aí. Beleza? Tranquilo? Só pra finalizar aqui, falar sobre o gráfico. Um ponto importante do gráfico, tá? O gráfico. Falar sobre o gráfico. Ele pode ser crescente. Aí finaliza. Ou ele pode ser decrescente, o gráfico. Aí a gente finaliza. Quando é crescente? Quando o A é maior que zero. Quando é decrescente? Quando o A é menor que zero. E o gráfico, ele fica desse jeito. É uma reta, né? Que é X e que é Y. Crescente é assim. Tudo bem? Pra finalizar. E decrescente é assim, ó. Decrescente é assim. Show? Agora, é importante que você saiba que... Deixa eu até pegar a preta de novo. Onde corta o Y é o B da função. E onde corta aqui é a raiz. Onde corta o Y é o B da função. E onde corta aqui é a raiz. Acabou. Agora, em 15 minutos ou até menos, eu te ensinei. Eu marquei aqui. Você já sabe tudo de função do primeiro grau que você precisa pra resolver. as questões de teoria. Tudo bem de teoria. Tá dominado. Pra montar o gráfico, é muito simples. Você acha a raiz e o B, marca no ponto e acabou. Liga. Só isso. Não precisa ficar substituindo o ponto. Acha a raiz que eu te ensinei e acha o B da função. Liga os pontos. Acabou. Vai dar a resposta. Show de bola. Te falei que ia te ensinar a montar o gráfico muito rápido. Show de bola. Tranquilo e tal. Agora, ó. Vamos bater palmas. Parabéns. Aprendemos função no primeiro grau. Sempre, olha só. Sempre que você tiver, fez uma tarefa, concluiu alguma coisa, comemora, cara. Por mais boba, boba entre aspas, né? Por mais que você ache que aquela tarefa é boba, comemora. Porque assim você tá elevando o teu nível. Você tá ficando mais feliz. Entrando no nível de concentração total, felicidade. E a gente vai chegar longe com isso. Show de bola. Então, agora que você já aprendeu tudo o que você precisa de função no primeiro grau e eu prometi, eu cumpri a minha promessa, eu vou mostrar pra você algumas questões do Enem pra gente arrebentar. Vamos lá. Vamos aplicar essas coisinhas muito tranquilo. Beleza? Então vamos lá, ó. Simbora. Vamos lá. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações. É em quê? Q é zero, né? Q é O. Q é O, perdão. É a quantidade de oferta. E Q é D, quantidade de demanda. E P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio do mercado. Ou seja, quando Q e O e Q e D se igualam. Tudo bem? Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Galera, tá simples. É uma função, duas funções do primeiro grau. Mas ele falou que Q e O e Q e D, o ponto de equilíbrio, é quanto eles são iguais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que igualar as duas. Vamos igualar? Você vai pegar menos 20, mais 4P, igualar 46, menos 2P. Tudo bem? Você vai fazer isso. Vai igualar. Dá para fazer isso aqui. Aí, o que tem P de um lado, o que não tem do outro, vai ficar 4P, mais 2P. Dá para fazer aqui. Vai para lá. Menos 20, vem para cá mais. 46 mais 20. Tudo bem? 4P mais 2P dá 6P. 46 mais 20 dá 66. 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 66 dividido por 6 dá 11. Está aí a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória e se bora. Não pode errar. Um texto enorme. Aprendeu como você tem que fazer? Cheio de distratores, né? Coisa para te distrair e tal. Você vai direto. Tudo bem? Vai lendo. Show? Matou. É só isso. Se bora para a próxima, né? Estava escrito ali o que tinha que ser feito. Vamos para a próxima. Uma questão de gráfico. Olha, legal. Você vai fazer essa questão aqui de um jeito que você vai falar. Meu Deus. Método MPP. Se bora. Vamos lá. O que diz essa questão para a gente, pessoal? Olha só. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estede até o último dia, dia 30. A representação algébrica do lucro, L, é em função do tempo. Primeira coisa. A função gráfico. O gráfico é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau é dessa forma. F de X igual a AX mais B. Nesse caso, ele trocou o Y por L e o X por T. Então, essa função é LT igual a A T mais B. Só isso que mudou. Ele só mudou as letras. Mas quem é o A e quem é o B vai continuar a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Tudo bem? Vai continuar a mesma coisa. Agora, o que eu te ensinei ainda agora? Viu como é poderoso o método? A gente pensa exatamente no que você precisa. Sem rodeio, sem complicação. Para ser simples, fácil. E você aprender definitivamente. No método MPP, o que eu acabei de ensinar? Que onde corta o Y ao B. Então, eu já sei que o B é menos mil. Então, essa função é desse jeito. LT igual a A T menos mil. Acabou. Daí já mata a questão. Porque a única que tem menos mil é a letra D. Acabou. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Acabou. Só isso. Enem 2017. Só pegar a prova. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Show de bola? A T menos mil. Funciona ou não funciona? Funciona, né? Não sou eu que estou dizendo. São os nossos casos de sucesso. Você está vivenciando isso. Tá legal? Então, A T menos mil. Tudo bem? Perdão. Imaginado. E para achar o A? Galera, quando tem gráfico, eu adoro achar o A. Por que eu adoro achar o A? O A sempre é a diferença dos Y sobre a diferença dos X. E aí eu posso pegar aqui, nesse triângulozinho aqui. A diferença dos Y, 3 mil menos zero é 3 mil. E a diferença dos X aqui, 20 menos 5 dá 15. O A é a diferença do Y sobre a diferença do X, não é isso? O Y está em cima, o X está embaixo. Então, o A vai ser 3 mil divididos por 15. O A é positivo, porque a função é crescente, né? Então, é só ser feliz. Isso daí dá 200. Então, a função é L T igual a 200 T menos mil. Pronto. L T igual a 200 T menos mil. Tá aí, certinho a letra D. Mas só de achar o B, cara, tu já matava. Tudo bem? Lembra, o A é a diferença do X sobre a diferença do Y sobre a diferença do X. Pega o triângulo aqui, 3 mil sobre 15. Acabou, 200. Tá aí. Sem se estressar, você mata a questão do Enem. E vai ser feliz, meu filho. Choribola? Beleza. Isso aí, bora. Vou aumentar a sua nota no Enem, tá? E cai muito no Enem. Está aqui uma questão do Enem PPL 2018, agora, que a gente vai fazer. A questão que a gente vai fazer, a questão, ela é a função do primeiro grau. Mas nós vamos resolver, na real, por regra de 3, tá? Olha pra cá. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos. Ambos em função do número T de horas, trabalhados por seus funcionários. Galera, bizuque eu te dou. Já separa aqui, ó. X representa peças. Então, se ele falar de peças, eu vou estar nesse gráfico. Y representa faturamento. Se ele falar de faturamento, eu vou estar nesse gráfico. Tudo bem? Você tem que ter bem claro o que a questão está te dando. Então, se ele falou que X é peças, aqui fica peças e aqui fica faturamento. Tranquilo? Em função do número T de horas, trabalhadas por seus funcionários. E T é o tempo, né? Vamos lá. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil é... Ai, meu Deus. Ele quer o número de peças. Ou seja, vem cá. Ele quer saber quantas peças aqui, ó. X peças. Pra ter um faturamento de 10 mil. Ou seja, eu vou ter que substituir aqui, ó. No 10. Renato, por que você botou 10 e não 10 mil? Porque ele está falando em milhar de real. Então, 10 mil são 10 milhares. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer, galera? Olha pra cá. Primeira coisa. Olha pra cá. Você vai ter que achar aqui, ó. Qual o tempo que vai ter pra ter o faturamento de 10. E depois substituir esse tempo aqui pra chegar a quantas peças. Acabou. Só usar. Regra de 3. Galera, toda a função do primeiro grau que passa pelo centro, regra de 3. Você pode achar a função dela e tal, mas, cara, vamos ser práticos. Regra de 3, facinho, ó. Você vai montar a regra de 3 aqui comigo, ó. 1 vai estar pra 4. T vai estar pra 10. Acabou. Multiplica cruzado pra ser feliz. 4 vezes T dá o quê? 4T. 1 vezes 10 é 10. T é 10 dividido por 4 que dá 2,5. Então, o tempo, 2,5. Acabou. Agora, o que que eu vou fazer, meu anjo? Não vou me estressar. Onde tem o T aqui, eu vou botar 2,5. E vou achar o X, ó. Tô fazendo a questão por regra de 3. Meu Deus! Eu ia achar a função, Renato. Nada contra. Você pode fazer. Mas, por regra de 3, essa questão fica muito mais fácil. Correto? Sim? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui de novo, ó. 1 vai estar pra quanto? Pra 20. 2,5 vai estar pra X. Só pra você armar. 2,5 pra X. Acabou. Multiplica cruzado. Olha que coisa linda. 1 vezes X é X. 2,5 vezes 20 dá 50. Só que como tá em milhar, são 50 mil, né? Na real, a parada aqui são 50 mil. Acabou. É a resposta. Acabou. Fiz a questão em duas linhas por regra de 3. Enem, PPL. 50 mil, gabarito, letra, detonando a prova do Enem com o método MPP. Show de bola? Então, é importante, mais importante é você separar o que tem ali e meter bronca, tá? Faturamento, tal, separou, regra de 3. Renato, eu achei a função substituir. Nada contra. Pode fazer. Tá certo. Mas, regra de 3 é muito mais rápido, mais simples pra você. Tudo bem? Beleza? Então, dá o teu print, copia e chega. Chegamos ao fim. O que eu tinha pra vocês é isso, ó. Clica aqui. Nós temos um curso pro Enem, tá bom? Um curso que vai te preparar pro Enem, onde nós ensinamos o método MPP na íntegra pro Enem. E ainda dá tempo pra você se preparar com o Enem com a gente, tá? Então, clica aqui embaixo e veja tudo que nós estamos oferecendo. Era isso que eu tinha pra vocês. Clica aqui embaixo e veja tudo que nós estamos oferecendo. Eu tenho certeza que esse curso será um diferencial na sua preparação. Então, clica aí. Não perca tempo que nós estamos te aguardando lá no nosso curso do Enem. Choribola? Não clica aí. Não perde tempo, não. Tá? E se embora pra nossa mensagem. Há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença nesse mundo. As que têm medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem. Cara, todo mundo é capaz de fazer a diferença, tá? Eu tô aqui hoje falando com vocês porque eu sei que vou fazer a diferença na vida de alguém. Porque o mais importante, eu penso, cara, tu pode ter tua vida lá, trabalho, pagar boleto, né? A vida é mais do que trabalhar, pagar boleto e morrer. Então, cara, se você trabalha, paga boleto e tá feliz, cara, tá contigo. É teu. Isso é teu, não é meu. Então, você vai seguir feliz, tá? Agora, o que não pode mesmo é você não ajudar ninguém. Aquela pessoa que não ajuda ninguém, ela não vai pra frente. Você tem que ajudar as pessoas, transformar as vidas das pessoas, tá? Eu, muitas vezes, não tenho noção do poder que o Matemática Pra Passar tem. Até a Débora, no outro dia, tava falando, Renato, tu não tem noção das coisas. A gente tava no shopping e ela que viu a menina, olhou assim e falou, pô, meu professor, cara, se tu me vê na rua, fala comigo, cara. É porque eu sei que, de alguma forma, eu consegui tocar aí em você e transformar alguma coisa na sua vida. E isso, pra mim, é o meu objetivo de busca, de vida. O meu objetivo de vida é essa. O Matemática Pra Passar existe pra gente transformar a vida dos alunos. Não é por dinheiro. Ah, o dinheiro faz parte. Mas a transformação, cada depoimento que eu recebo, tá? Hoje mesmo, eu dei aula pela manhã e no final, quando acabou minha aula, a menina, Renato, posso tirar foto contigo e tal? Pô, sou muito fã e tal. Pô, olha que legal, cara. Eu nunca imaginei isso. E assim, é muito bom. Até porque eu acredito muito isso. Eu vi essa frase da Ali Souza, que o seu, é... O seu sucesso não é medido por quanto você brilha. E o sim, quanto você ilumina a vida das pessoas. E é isso. É isso que eu penso. Iluminar a vida das pessoas, transformar. E sempre vai ter alguém dizendo que você não é capaz. Cara, mas tenta. Se tu não tentar, você nunca vai ser capaz. E olha só. Tem dois tipos de pessoas, tá? Que vão dizer que você não pode fazer a diferença no mundo. As que tem medo de tentar, quem tem medo é dela. E as que tem medo que você se dê bem. Cara, vai atrás. Se tu acredita, vai atrás. Eu falo porque eu fui atrás e, pô, realizei meu sonho. E tem muitos sonhos pra realizar, gente. Muito obrigado a todos. Tô te aguardando lá no nosso curso do Enem, pra gente transformar mais ainda a sua vida. Churibola? Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.